Então, tem vários tipos de mediunidade que você descobre. Eu sou, por exemplo, médium psicofônico. Eu tenho que trabalhar numa equipe de médiums para trabalhar para ajudar. Num trabalho de desobsessão, por exemplo. É aquele médium que conversa com o espírito através do pensamento. A gente percebe, a gente distingue o que é meu pensamento e o que não é. E isso foi no meu curso que eu fiz, na federação. E leva um tempo para perceber. Porque eu não sabia, eu tinha as minhas... Eu ficava quieto e a Marina, que era uma professora minha, no curso de estudo mediúnico, ela falou assim, Geronimo, você não fala nada? Eu falo, não. Mas você não pensa nada? Eu falei, penso, penso muita coisa. Mas por que você não fala? Porque eu acho que é pensamento meu. Eu falo, não, não. Nem todos o pensamento é seu. Então, da outra vez, você começa a falar. Tudo que vem na sua cabeça, tudo. E eu comecei a falar, me soltar. Tem coisas, depois, que eu não lembrava o que eu falava. Não lembrava. Porque era realmente a psicofonia... Mas você estava consciente do que estava falando ou não? Às vezes eu estava, às vezes não. No geral, você está consciente do que está falando. E como perceber se é nosso mesmo ou não? Então, você tem hora que não percebe. Mas, no geral, não é nosso. Sabe por quê? Por causa das palavras e do modo que é falado. Porque você tem um modo de falar. Aí pode ser intuição ou psicofônico mesmo? Psicofônico mesmo. Intuição é outra coisa. Intuição é aquele direcionamento que você tem que já é com o seu anjo de guarda ou com o seu espírito protetor que a gente fala. Então, vamos lá.